A Rádio Andou Geral vai colocar em primeira mão o funk Ostentação, que é o maior sucesso na casa dos patrões. Ele não gosta não, sempre foi servido, sempre foi mandão, nunca se viu ninguém, só paga de patrão. Tomou posse num festão, no museu do Ipiranga e do Césio que ele cobra, gasta muito em propaganda. O que Skaf gosta mesmo, é de se mostrar, chega logo de helicóptero, querendo impressionar. Não mete a mão na massa, nem põe o pé na lama, só se for pra filmar, promessa de campanha. Sempre foi servido, sempre foi mandão, nunca se viu ninguém, só paga de patrão. Rádio Andou Geral, com Geraldo Alckmin, quarenta e cinco. Bom dia, está começando mais um programa da Rádio Andou Geral, do governador Geraldo Alckmin. Bom dia, pessoal ligado na Rádio quarenta e cinco. Mari, hoje nós vamos falar sobre educação, assunto que interessa a todo mundo. Principalmente depois que saiu o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele monitora a qualidade do ensino e vimos que São Paulo está muito bem colocado, sabia? É por isso que o estado de São Paulo investe cada vez mais em educação. É isso aí, Mari, vamos olhar pro futuro. Porque é pra frente que se anda, né? Pra frente, pra frente. Vamos ouvir alguns depoimentos de alunos da Escola Estadual de Tempo Integral, lá de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Meu projeto de vida é ser professora de Educação Física. Ser engenheira. Chefe de cozinha. Jornalismo. Eu quero fazer direita. Cada vez mais eu tenho certeza do que eu quero ser. Vamos ouvir a Áudia Monteiro, diretora da escola. Essa escola realmente acontece. É de verdade. O aluno vem pra essa escola, ele elabora o seu projeto de vida e, baseado no seu projeto de vida, tem todo um desenvolvimento curricular. Os meus alunos serão cidadãos competentes, capazes de tomarem decisões e resolverem o problema. Eles têm essa competência. O depoimento da Giovana Rafaela comprova o que ouvimos da diretora Áurea. Ouçam só. A escola, pra mim, é a escola que todo mundo deveria ter. É uma escola que deveria ser padrão em todos os lugares, porque é maravilhosa. Governador, que orgulho ouvir a Giovana, viu? A Giovana conseguiu resumir aquele que é o nosso grande objetivo para a educação de São Paulo. A evolução das escolas públicas estaduais em escolas de ensino integral. Você sabia, Mari, que hoje São Paulo tem mais de 600 escolas de tempo integral e até 2018 chegarão a mil, onde o estudante entra por volta das 7 da manhã e tem aula até as 4 da tarde. Entre as aulas tem café da manhã, almoço e lanche da tarde. No modelo de ensino integral aqui de São Paulo é assim. São três refeições e até nove horas dentro da escola, com acompanhamento permanente por parte dos professores. E tudo de graça. Mari, tão importante quanto passar mais tempo na escola é levar menos tempo na hora de conseguir emprego. Por isso, Geraldo Alckmin criou em 2012 o Vence. Eu vim aqui de peito aberto consciente, pra falar aqui no rádio assim, rapidamente. Evidente que o Vence é um programa eficiente, pra você que é persistente, pra você que é inteligente. Vou te dar um recado, escute bem, se oriente. Se você quer um futuro decente, pra fazer bonito, pra andar pra frente. Aqui no Vence é uma profissão, você aprende. Sai com dois diplomas e já pega no batente. Aqui no Vence a gente sai experiente, você entra estagiário e logo, logo sai gerente. A nossa vida pode ser diferente, pra frente é que se anda, pra frente é que se vence. Governador, explica pra gente o que é o Vence. Olha, Cassiano. O aluno estuda de manhã na escola pública e à tarde o governo do estado paga pra ele fazer o curso técnico numa escola técnica particular. O aluno sai com dois diplomas, o do ensino médio e o do ensino técnico. Hoje são mais de 50 opções de cursos no Vence. Tudo de graça, como tem que ser. O governador Geraldo Alckmin tem feito muita coisa boa, mas ele sabe que ainda tem muito por fazer. Mari, São Paulo é um lugar que se transforma sem parar. Nós, paulistas, somos vibrantes. Estamos acostumados a andar pra frente. Porque aqui é pra frente que se anda. Pra frente, pra frente. É que se anda com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, governador. Vice Márcio França. Coligação aqui é São Paulo. PSDB. DEM. PEM. PMN. PT do B. PTC. PTN. SDB. PPS. PRB. PSB. PSC. PSDC. PSL.